Não foi fácil, porque a primeira vez que eu fiquei só cozinho com o bebê, ela saiu 8 da manhã, eu falei Caramba, meu Deus do céu, eu não tenho peito, não produzo leite, o que eu vou dar? Você tem a listinha de dar, mas a listinha parece que apaga, né? Você não sabe o que faz. Falei, ah, que isso? Vamos embora, vamos fazer, ele não vai morrer. Depois disso ficou legal. Essa decisão que nós tomamos, ela aconteceu praticamente há uns 4 anos atrás, 4 anos a 5 anos, vamos engravidar, não vamos engravidar, etc, como vai ser? Eu estava trabalhando na Câmara Municipal, um pouco antes disso, eu falei, não é isso que eu quero da minha vida. E como que vai fazer para a minha esposa que estava e ainda está numa carreira ascendente? Se tem que alguém que ficar nesse primeiro momento com o filho, quando eu tiver, só eu. Não é uma questão de me anular, é uma questão de fazer o que tem que se fazer dentro de um acordo, de uma nova experiência. Agora, o que pega? Ah, que eu vou ser sustentado pela mulher? Poxa, qual que é o problema? Quando você tem segurança naquilo que você é, naquilo que você quer, passe um momento nesse negócio de anular, de que eu estou menos homem, mais homem. Não tem, não tem essa. Aí você começa a perceber, aí você começa a fazer, para quem tem essa condição dessa leitura, começa a viver uma experiência social. Muitas vezes, as meninas chegavam para mim, andando com o meu filho, em alguns eventos que a gente vai, elas querem tirar a criança do meu colo, quando ele era de colo. Porque a mulher, devido ao machismo, ela não consegue entender que o cara pode tomar conta de um menino. Então, olha, cadê a mãe do menino? Isso é batata. Cadê ela? Com quem está essa criança? Eu fui em alguns eventos sozinho com ele. Onde está a mãe dele? Ah, está viajando. Ela deixou você ficar sozinho com ele? Você está aqui sozinho com ele? Ah, podia estar com quem? Então, esse tipo de experiência foi muito interessante. E até gozar do que, assim, que é normal. Eu também o faço. Você está fora de casa, oi, você está bem? Ligando para a namorada, para a esposa, para a esposa. Tudo bem? Tudo legal? Como você está? O dia está ativo? Não sei o que lá. Como está o bebê? Tinha hora que eu falava, está perguntando por quê? Está desdividando da minha capacidade? Não, é bobeira, lógico. Mas, assim, eu falei, nossa, eu sou legal, sou capaz de fazer isso, sem problema nenhum. Fui muito melhor do que eu esperava. E eu acho legal para quem pretende ser meninos que querem ser pais ativos, que queiram contribuir direto, é que comece a se preparar um pouco antes, entendeu? As circunstâncias nos permitiram isso. São duas pessoas que cursaram curso universitário, ela tem um bom salário. Então, mas dá para fazer mesmo quando não tem essas condições tão boas para isso. Os dois encararam uma situação. Não é eu deixar de sair, eu não sair da rua para estar em casa. Nós encaramos uma maneira diferente de ver a vida, de cuidar do nosso filho e de nos cuidar, entende? Do potencial de cada um. E saber explorar também. Por exemplo, me permitiu estudar um pouco mais. Você tem tantas possibilidades, é que eu acho que é isso. A gente, como nós, não temos a questão de ter coragem de experimentar, então a gente só fica, poxa, eu estou perdendo, generalizar, fazer estereótipo, eu estou perdendo futebol, contato com os meus exércitos, cerveja com os manos. Bom, mas tudo bem, você pode ganhar um contato com seu filho, você pode estudar um pouquinho mais, você pode ter contato com a sua vizinhança, pode ter contato com outro tipo de mano. Entende? Tem várias experiências que dá para experimentar. E aí, no final das contas, você vê que dá para equilibrar tudo. Você consegue equilibrar. Parece bobeira. Mas, quando a gente está brincando, quando eu abraço a minha esposa, ele vem e nos abraça. E muitas vezes, ele também, ele puxa o abraço para os dois. Ele não tem essa, por exemplo, de chegar, olha, abraçar é com a minha esposa. E a brincadeira de bola ou qualquer brincadeira de carrinho é comigo. Não. Ele vem e me abraça, ele abraça a mãe, ele brinca de carrinho com a mãe, ele vem e dá um beijo na minha boca, ele me chama, quem põe ele para dormir, durante o tempo foi a mãe dele, agora sou eu. Ele tem condições de ter o melhor dos dois. Então, é isso. Foi nisso que eu falei, pô, o negócio está certo. Porque ele tem condições de pegar o melhor dos dois. Ele pode sofrer o melhor dos dois a cada momento de uma maneira diferente, entendeu? Então, imagine se ele tiver isso como possibilidade de vida. Então, são esses momentos que falam, legal, a coisa está dando certo.